O primeiro-ministro turco, Ahmed Davutoglu, revelou esta quinta-feira de manhã ter identificado o principal responsável pelo atentado em Ankara, de quarta-feira, em que morreram quase 30 pessoas, a maioria militares. O homem foi identificado como Salih Nassar, um cidadão sírio. Um jornal próximo do governo turco, Yeni Shafak, adianta-se em confirmação oficial que o suspeito terá entrado na Turquia misturado num grupo de refugiados e que terá sido identificado pelas impressões digitais registadas pelas autoridades quando entrou no país. O carro utilizado no ataque, acrescenta o mesmo jornal, terá sido alugado há duas semanas em Izmir, no leste do país, a cerca de 600 quilómetros de Ankara. O primeiro-ministro revelou ainda terem já sido detidas nove pessoas por suspeita de ligação ao ataque, cujo alvo foram autocarros militares à saída de um quartel-general em Ankara, próximo do Parlamento. 28 pessoas morreram, mais de 60 ficaram feridas. Já esta quinta-feira de manhã, entretanto, uma coluna de veículos militares turcos foi atingida por uma outra explosão em Diyarbakir, no sul do país. Pelo menos sete pessoas morreram neste novo ataque.